No ano passado, quando entrou no departamento, já veio junto com a pandemia. Então, como na época foi proibido esse corte, por causa da pandemia, então não foi realizado. Mas, igual com esse ano, que a inadimplência está grande, está tendo alguns investimentos e a dívida está muito grande. Então, agora vai começar a emitir, nessa próxima leitura, já as emissões das faturas e já juntos nós vamos entregar a segunda via de débito para os contribuintes. Então, vai ter o prazo para o pessoal, já que chegar esse débito em casa, aqui o departamento está à disposição, pode vir aqui, estamos livres para negociar essas dívidas, o pessoal, que tem uns que devem de mais de anos sem esse pagamento. E agora já podemos fazer esse corte, já que passou esse processo de pandemia. Agora, Marcos, na nossa primeira conversa aqui com a equipe da TV Rio Gás, você falou que em alguns, no município também vai começar a colocar hidrômetros naquelas residências que não possui. Sim, já está chegando esses hidrômetros nossos, já foi autorizado a compra, já chegamos e vão chegar uns mil hidrômetros para nós. Então, a gente já quer se preparar esse pessoal, quando a flor está montando, ele se preparar, porque talvez não tenha esse controle de gasto, então, nós já vamos, muitos hidrômetros estragados que tem, né, e talvez tenha muitos assim que ficam, que tem vazamento, procuram dar uma correção na sua residência, né, porque a gente vai estar já mais comunicando mais, mas vai chegar o hidrômetro e nós vamos estar colocando nas residências. Agora, Marcos, essa questão de serviços que o morador tem que ter na sua residência, a responsabilidade do DAE é até no hidrômetro chegar a água, do hidrômetro para frente é a responsabilidade de cada morador? Sim, se der um problema de vazamento, essas coisas, o DAE chega, ajudar, colaborar, fiscalizar, certo? Se está até vazamento, nós vamos, mandamos fazer vistoria, eles fazem, onde está o vazamento, se está perto do cavalete, até a gente dar uma ajuda, mas depois, para dentro da residência, já é o morador que é responsável. Agora, Marcos, importa a gente falar que vai vir as análises da água aqui do nosso município, vai vir nessas faturas a partir de agora? Certo, o pessoal talvez pense, né, está tendo uns probleminhas de água nesse período, muito chuvoso, né, igual a gente conversou, uns dois anos atrás, nós estávamos com as bombas lá, puxando 90 metros cúbicos de água. Então, como a gente enfrentou em manutenção, hoje nós estamos com as bombas lá, puxando 180 metros cúbicos, o dobro, né, então nós fomos obrigados a dar uma melhorada na barragem, para aumentar o volume, porque senão a bomba não tinha capacidade. Então, já estão acertando, nós já estamos com um projeto da construção da barragem nova, agora já está dando entrada, e para nós começar até o período para a chuva já dar o início dessa construção. Então, já estão fazendo um projeto para melhorar a qualidade lá embaixo no lago, né, para melhorar, assim, a qualidade por causa da chuva, não tem como. Então, chove, vai mudar. Aqui na Itazanase, ela vai já sair na fatura, conforme o Ministério da Portaria exige, né, o pH, a cor, então vai sair já na fatura expressa a tolerância e o resultado nosso. Então, se quiser acompanhar, sempre vai estar já legível na próxima fatura. Ô Marcos, o DAI, hoje, ele conta com um profissional aí para fazer essas análises aqui no nosso município? Sim, nós temos um funcionário, a empresa que faz a análise, né, é laboratório cheio de fora, né, não tem os laboratórios aqui, né, para análise de água. Mas, geralmente, fica o técnico, o químico, o responsável para essa análise aqui, para retirar a amostra, para acompanhar. Então, nós temos esse funcionário disponível aqui, né, que para dar orientação, o que a gente faz, além da vigilância que fiscaliza o DAI também, né, que sempre eles retiram a amostra e mandam também. Então, ele estaria comunicando nós também sobre esse, esse problema que está tendo aqui, né. Agora, Marcos, é importante deixar claro que nessa nossa fala, que é em relação justamente a essas faturas. Então, aquelas pessoas que postuem débito aqui com o DAI, ficar atento e procurar até mesmo aqui o escritório do DAI para estar regularizando. Sim, na semana que vem, já começar a emitir a fatura, dar os prazos para esses 10 dias, e para eles procurarem o DAI o mais rápido possível. Então, nesse momento, a gente está conversando com alguém lá, pode vir, está na disposição para fazer os negócios dessas dívidas. Então, a gente vai ter que começar a fazer o corte, porque está na diferença, está muito, e a gente tem que acertar as contas do DAI também, por causa dos investimentos que está começando, vai ter também. E, sem dúvida, pagando o DAI em dias, é investimento na qualidade melhor ainda da nossa água. Sim, ainda tendo assim a fatura, os pagamentos em dia, mas deixa o departamento também para fazer mais investimento, né? E é o que a gente precisa, e o prefeito está correndo atrás, está procurando para fazer o melhoramento da água da cidade, né? E aí E aí Obrigado.